E a Polícia Civil divulgou na manhã de hoje o retrato falado do suspeito de ter assaltado e matado um jovem na última terça-feira aqui em Porto Alegre, na Avenida Pernambuco. A vítima do latrocínio foi o estudante Gabriel Machado Delgado, de 20 anos, que mesmo entregando o aparelho celular durante o assalto, levou um tiro no rosto. No momento do crime, Gabriel estava acompanhado de um amigo, que ajudou na descrição e realização do retrato. O retrato falado foi feito pelo Instituto Geral de Perícias. Segundo a polícia, o suspeito tem cerca de 1,69m de altura e aparenta ter 20 anos de idade. Ele não tinha tatuagens. Conforme o amigo da vítima, o criminoso era bem vestido e usava uma camisa listrada de grife. Imagens de câmeras de vídeo monitoramento obtidas pela polícia mostram a ação do assaltante ao abordar Gabriel Delgado e o amigo dele. Os dois estavam parados em uma esquina quando o homem se aproximou. A vítima entregou o aparelho, mas acabou sendo baleada na cabeça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.